Eu tenho certeza que não foi o ideal, né, pra você ter saído na primeira semana. Ninguém quer sair na primeira semana, a verdade é essa, a verdade seja dita. Porém, temos excelentes exemplos de pessoas que saíram na primeira semana e arrasaram. Exemplo, exemplo. Ano passado tivemos uma primeira eliminada que teve um meme que dura até hoje. Quem nunca se referiu a alguém como, ô meu Deus, a pobre da Kermit? Não é? Então vamos falar com a Kerline. Bem-vinda, Kerline! Maravilhosa, maravilhosa. Boa na cera, Bruno, boa na cera, Ana Clara, Luciano. Luciano, você já bebeu água? Tá se alimentando bem? Pois é. Vem bomba, né? Vem coisa, né? Eu tô sabendo. Mas eu me preparei, eu me preparei. Menino, você tá sabendo que agora eu sou o presidente da nossa instituição? Uma presidenta vacinada, uma presidenta boazinha. Porque se eu ficar como tesoureiro, pra mim já tá legal, entendeu? Eu acho uma boa dúvida. Ah, você pode ser meu vice. Aí? Pronto, vice. É. Ô Ker, deixa eu te perguntar uma coisa. O que você diria, palavras de uma pessoa que curtiu muito o último ano, que brincou, se jogou nessa coisa de ter sido a primeira eliminada mesmo? O que você diria pro Luciano agora? Ai, Luciano, aproveita. Aproveita esse momento. Inclusive, menino, ontem eu fui tentar mencionar você nas minhas redes sociais, te prestar apoio, mas não conseguia mencionar. Quando eu vi, eu tava te seguindo e você não tava me seguindo. Como é que pode um negócio desse? Mas peraí, equipe de ADM, por favor, resolve isso agora. Já tá botando a culpa no ADM, como tudo famoso. Eu tenho uma notícia boa pra te contar, tá? Aliás, eu não sei se vai ser tão bom assim pra você. Tá. Mas, ó, dá pra ficar a Millie sendo o primeiro eliminado. Êêêêê! E olha, é só produzir um conteúdo bacana, autêntico, né? Fazendo fit com o seu propósito de vida, né? É importante que você encontre ele aqui fora. E é isso, vida que segue, toca o barco, você tá indo super bem, tô te acompanhando direto. Agora, uma pergunta eu tenho, Kerline. Uma primeira eliminada, consegue perdoar quem a colocou no paredão? Boa. Negudi que te colocou, você perdoou, Negudi? Gente, eu tive que perdoar para um bom convívio social, né? E internético, né? Digamos assim. Não que adiante muito, né? Mas é tudo. Ai, tá tudo bem, tá tudo ótimo. Na verdade, Luciano, eu tenho um outro parênteses aqui pra nossa conversa, tá? A gente vai ser pra sempre citado como primeiros eliminados. O segundo, o terceiro, o quarto, o Nicola Leite. Alguma coisa de bom tem que sair daí. Agora, uma pergunta, você já perdoa, Nayara? Sim, total. Total. Não, comigo não tem esse negócio de recentemente, rancor. Ah, que bom. Mentira, tenho muito. Porém, com ela, eu falei, quer saber, meu? Vamos? Ah, jogo é jogo, vida real é vida real, vida que segue. Não tem esse negócio, não. É verdade, é verdade. Quer, e o meme? Pob da Quer. Como é ter esse meme? Pob da Quer. Ter o meme do choro. Com uma semana, Luciano também tem meme bom. Tem o da fama. Fala sério. Tem o da dança, um passo ali que tu fez ali na tua chamada. Mas a Quer já tá chorando com lágrima ou ainda tá naquela tática de, pô, não sujar a maquiagem? Ai, gente, ó, o Luciano sabe, tanto quanto eu sei, que na primeira semana, a gente, nos primeiros dias, na verdade, a gente fala com todo mundo gritando. Falta um pouquinho mesmo de voz. Então, o meu choro saiu, né, daquele arroz que até hoje rende. Mas agora eu já consigo chorar, né, divinamente. Não tanto, não tão, né, elegante quanto a Jade, óbvio, porque ela é de elegância incrível. Mas, assim, eu tô chorando menos feio, digamos assim. Ah, foi muito legal a participação dela. Qual é a graça de chorar bonito, se ninguém vai lembrar? Olha só, Quer, teu choro é magnífico, entendeu? Ele faz sentido no contexto. Quer, obrigada, viu, por ter vindo bater esse papo com a gente. Você foi uma querida com o Luciano e aqui com o nosso programa também. Beijo, Quer. Beijo, Quer. Um beijo, Luciano, me coloco à disposição.